Fala galera, beleza? Comissionária mais uma vez trazendo para vocês hoje essa geladeira automotiva da marca Wiko, modelo FC40. Tira o olho porque esse modelo aqui, esse exemplar ao menos já é da minha amiga Luda Vala. Não vende isso aqui não, tá bom gente? Eu só peguei para fazer manutenção, já está funcionando, está tudo joinha, filé da Bahia e não podia perder a oportunidade de trazer para vocês algumas informações interessantes. Afinal de contas, todo jipeiro, todo trilheiro, espéio dicionário, galera do camping e até mesmo quem precisa estar fazendo um domingo de praia, já pensou em ter um cooler refrigerado para poder gelar sua cervejinha, levar sua carne, manter a temperatura baixa, enfim. Até em uma viagem isso aqui é uma maravilha, então fica com a gente aí. Eu vou esclarecer várias dúvidas hoje a respeito desse produto, tá certo? Aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para as notificações. Se tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários, deixe a sua dúvida e a gente vai tentar responder na medida do possível, valeu? Beijão no coração de vocês, tamo junto e vamos que vamos! Tá então, pessoal, nossa geladeirinha da marca Wickel, a que eu falei para vocês agora há pouco, essa geladeirinha automotiva top das galáxias, vou começar falando para vocês das dimensões dela, tá certo? É uma das primeiras dúvidas que a gente tem. Peguei uma trena aqui e a primeira coisa que eu constatei é que a gente tem aqui na base aproximadamente 60 centímetros de comprimento. De altura, ela tem aproximadamente 45 centímetros, tá certo? E de largura, algo em torno de 38 centímetros. Por aí você dá para ter uma noção, né? De se ela vai caber direitinho aí no espaço que você tem dedicado para usar no seu veículo. Uma coisa que eu acho bem bacana, vou começar falando logo a respeito disso, que é uma peculiaridade bem diferente nessa geladeira em relação a vários outros modelos, é essa aqui, ó. Ela remove a tampa, você tira aqui, ó, com a maior facilidade. Então, essa tampinha aqui você pode inclusive usar para alguma outra finalidade, como se vier algum petisco, no caso de necessidade, colocar lá na areia da praia para colocar suas latinhas em cima, enfim. Aí quem vai mandar é a imaginação e a necessidade, tá certo? Tá, então, começando aqui por cima nós temos o display da geladeira, botão on-off, faz o acionamento, botão de set, que faz a programação da temperatura, que é ajustada nesses dois botões, e também uma outra programação bem interessante, que é o limite de tensão da bateria do carro, para que a geladeira desligue, e isso faz com que o produto preserve a bateria do seu carro. Então, quando chega numa tensão mínima que você ajusta, ele desliga antes da bateria baixar aquela tensão. Também tem um ajuste aqui que você deixa ela funcionando até que a corrente da bateria não consiga mais acionar. Isso é um perigo porque você pode ficar sem bateria no carro. Então, é sempre bom manter isso aqui ajustadinho, tá certo? Passando aqui para a parte da alimentação, vocês vão ver que ela tem duas tomadas, está aí o modelo embaixo, CF40, eu falei FC40, está aí a errata já corrigida, tá bom? Do lado esquerdo, a tomada bivolt, 100 a 240 volts, que significa dizer que ela é 110-220, como a gente conhece mais comumente. Do outro lado, 12 e 24 volts. Lembrando que isso aqui é a alimentação que vem da bateria do carro, ou seja, carro pequeno ou caminhão, conforme a tensão de cada veículo, tá bom? Vocês estão vendo aí dois terminais paralelos, mas esses terminais aí tem polaridade, terminal positivo e terminal negativo. Só para quebrar o galho de quem estiver me assistindo agora e tiver um freezer desse, vou dizer a vocês o seguinte, o terminalzinho que fica embaixo aqui é o terminal positivo, tá? E o de cima é o negativo. Com certeza eu acabei ajudando alguém aí que estava com essa dificuldade. Daqui, por exemplo, a gente não liga direto no isqueiro não. Daqui tem dois terminais olhares que a gente já liga direto na bateria auxiliar do carro do proprietário, tá bom? Tá, então, duas alças super fortes. Parece que é tudo plástico, que é parafusado aqui no plástico, mas não é não, tá bom, gente? Na parte interna aqui, você tem uma estrutura metálica, vocês podem reparar que os parafusos são inox e é bem resistente isso aqui. Toda a área de refrigeração, super importante que você não obstrua isso aqui, tá certo? Porque ele vai refrigerar toda a estrutura do motor, das serpentinas que estiverem aqui dentro, tá bom? Então, quando você coloca a mão aqui, você chega e percebe o cooler soprando um ar quente que é super importante para conseguir fazer com que haja troca de calor. Então, não pode ser obstruído isso aí, não. Tá certo? Partindo aqui para a parte interna, a gente tem um compartimento que comporta aproximadamente 37 litros nesse modelo. Aqui em cima, o que você colocar fica refrigerado e aqui ao centro fica realmente gelado. Coloquei essas duas cervejinhas aqui para testa, elas já estão quase empedrando, tá bom? Ela gela muito bem, não sei se vocês vão perceber, mas aqui na parede já tem cristais de gelo. E uma coisa bem bacana de saber a respeito dessa geladeira é que ela chega a menos 18 graus, o que significa dizer que dá para fazer gelo aqui, tá certo? Atualmente, nós estamos com algo em torno de menos 6 graus, 6 graus negativos, e ela vai descendo aí até chegar às 18. Lembrar vocês que isso aqui não é um cooler refrigerado, é uma geladeira automotiva mesmo. Vou abrir aqui a parte inferior, já está tudo desparafusado ali, para que vocês vejam como é a estrutura disso aqui. parece realmente como uma geladeira residencial. Aí muita gente diz que é cara e coisa do tipo, mas tem bastante tecnologia envolvida aqui. Essa geladeira tem realmente um compressor, como compressor de geladeira mesmo. Também usa gás, um gás específico, antigamente era o freon, hoje você tem aí outros compostos gasosos, que são menos nocivos da natureza, mas que funcionam igual. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Segurei um pouquinho. Tá então pessoal, já tirei aqui a parte de baixo, a tampinha, né? Que guarda ali os componentes da área de refrigeração. Vou começar de cima para baixo aqui, dizendo o seguinte, que aqui a gente tem o painel de controle, que é um painel de controle digital, você tem vários componentes eletrônicos aqui, que é relativamente similar ao das geladeiras mais modernas. Tá bom? Aqui na parte inferior, alguns de vocês vão achar interessantíssimo isso, como eu também acho. Olha que bacana, a gente tem um motor como um motor de geladeira, só que de pequena proporção. Os outros componentes também são todos similares, tá vendo? Por aqui por dentro circula gás, tá bem quentinho aqui, ele tem um cooler ali para refrigerar, tem toda uma estrutura eletrônica, na parte interna disso aqui, do corpo do refrigerador, ele tem uma serpentina, tá bom? Eu falei que ela chega a menos 18 graus, ela vai de 10 a menos 18, ajustável conforme você queira. Então dá para fazer gelo nisso aqui também, tá certo? Aqui na parte de alimentação, a gente tem um filtro de linha, tá ali, alguns capacitores, bobinas e coisas do tipo, isso é para que a gente tenha uma qualidade de corrente de tensão, o melhor possível para o funcionamento dessa geladeira. E aqui nós temos uma parte super importante do circuito eletrônico dela, que faz o gerenciamento de carga, de acionamento, desacionamento, para o compressor. Do lado esquerdo aqui, saindo da caixa, nós temos aqui um fiozinho, não sei se vocês estão vendo, isso aqui é um termostato, é ele que lê a temperatura da geladeira, e vai informar se nós já chegamos à temperatura que foi setada, no ajuste aqui do nosso controle, tá certo? Então, está aí, nossa geladeirinha, quero que vocês saibam também, que a título de consumo, esse modelo aqui, ele é classe A, a título de consumo, é um dos modelos que menos consomem, e que tem um maior fator de eficiência. Nível de ruído baixíssimo, vou colocar aqui o celular para vocês escutarem, já bem próximo, a parte mais ruidosa, que é a parte do compressor, praticamente não se escuta, então, uma geladeira que eu considero muito satisfatória. Preço, preço, atualmente no mercado, você tem aí, a FC50, né, esse modelo aqui já é um modelo anterior, a FC50, ainda tem FC40, mas, geralmente você acha com mais facilidade, a FC50, que dá em torno de 47 litros, e ela custa algo em torno de 4 mil, próximo a 4 mil, variando para mais ou para menos alguma coisa. Então, vamos orçar um equipamento desse aqui, em algo em torno de 3 mil, 3 mil e 500, tá certo? Vale a pena? Vale a pena demais. Você chega aqui, viaja com suas coisas geladas, vai para fazer um camping, vai para fazer uma trilha, uma expedição, você chega lá, você compra latinhas em temperatura ambiente, coloca aí, veja lá, sua carne, o que você quiser. E outra coisa, foi para o hotel, tira do carro, tá certo? Tira aqui da tomadinha, 12 volts do carro, e vai conectar aqui, na tomada, e vai ter o conforto e a comodidade que a gente tanto necessita, nesses momentos de expedição, de trilha, de passeio, nossas brincadeiras, mundo afora, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, se o vídeo foi útil para vocês, se inscreve aí no canal, dá um like, e aperta o sininho para as notificações, fiquem com Deus todos vocês, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente, fui! Tchau,